Música Oi minha princesa, tudo jóia? Preciso te contar uma coisa E não posso deixar pra amanhã Por isso eu te peço que ouça essa mensagem até o final Ela é importante E no final tem um detalhe que você vai gostar Vai ter certeza Que vontade que eu tava de sair contigo hoje Te levar pra tomar aquele sorvete Ah, não vejo a hora de te ver amanhã De poder olhar bem nos seus olhos E poder contemplar seu jeitinho gostoso de ser Sabe, o meu coração ferve por dentro Mas não é só por conta desse calor que tá fazendo por aqui Ferve porque eu olho pra você e vejo que você é uma mulher linda, maravilhosa Especial E quero te dizer que quero levar você sempre comigo Porque são tantos momentos bons que a gente pode compartilhar juntos Podemos criar tantas memórias juntos Memórias boas Agora chega a hora de dizer que bom que posso te conhecer cada dia mais É isso Ah, é como eu te falei Sou um pouco tímido, aliás sou muito tímido Mas às vezes a gente tem que criar coragem na vida, não é? Me sorrir porque cada dia a esperança pode nascer de onde a gente menos espera E brotar aqueles sentimentosinho gostoso lá no fundo do nosso coração Ah, eu imagino o quanto você já passou por cada uma na sua vida Quem nunca, né? Mas não significa que sempre vai ser assim Significa apenas que você amadureceu Relacionamentos anteriores fizeram parte da verdade Mas ficaram pra trás Por que não abrir o seu coração para coisas novas e boas que podem acontecer novamente? É bom saber que dias melhores estão por vir Às vezes a gente fica com um pouco de receio É verdade, mas por que não tentar? Eu posso dizer que te admiro, acho você uma mulher maravilhosa Linda Tem um jeitinho tão gostoso de ser E eu quero comemorar com você cada dia Um dia após o outro Na verdade eu conto os minutos Pra poder te ver E eu espero que no dia de amanhã A gente possa, quem sabe, tomar aquele sorvete E quem sabe possamos conversar pessoalmente, hein? Vai ser bom, não vai? Pra mim vai ser magnífico Porque é até difícil, sabe, definir em palavras e expressão O tamanho da admiração que eu tenho por você E eu confesso do fundo do meu coração Que não há ninguém no mundo que defina melhor o significado da palavra beleza Que você tem E você sabe, não é só a aparência física que conta não É o seu jeitinho meio, gostoso Você tem uma beleza interior que habita dentro de você Que me encanta Me deixa louco Você é uma mulher muito especial e cativante E cada dia que passa eu te admiro um pouquinho mais Aliás, te admiro é um montão mais Obrigado por existir Obrigado por ter um coração tão bom E obrigado por ser essa mulher tão linda, tão bela Doce Você é a mulher mais linda do mundo Pode ter certeza disso Se alguém disser o contrário É porque não gosta de você da forma que eu gosto E é porque não vê você com os olhos que eu enxergo você E pra uma pessoa assim tão linda e especial Que eu preciso dizer com todas as palavras Tô viciado em você Te adoro Ah, e se você puder, dá uma olhada no espelho por um instante Dá uma reparada nesses seus olhos Dá uma olhada aí no contorno dessa sua boca Do jeitinho do seu cabelo Na maciez de suas mãos Dá uma olhada em você por inteira Pois é, são todos esses detalhes que fazem de você A mulher perfeita que eu enxergo Dá uma olhada em você Lascimento Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma